Tu sabia que a taça da Copa do Mundo já foi roubada? E mais de uma vez, eu sou o Vogel, sou professor de história e o último roubo aconteceu aqui no Brasil. Como a seleção brasileira foi a primeira a vencer 3 Copas do Mundo, o Brasil ganhou o direito de ficar com a taça Jules Rimet, que ficou exposta na sede da CBF, e isso até o dia 19 de dezembro de 1983, quando um cara chamado Sérgio Pereira Aires, super alta, planejou o roubo dela. Quem executou esse roubo foram dois cupinchas do cara, Luiz Bigode e Chico Barbudo, que prenderam um vigia e com um pé de cabra tiraram a moldura que prendia o vidro à prova de balas que protegia a taça. Sem vidro, pegaram a taça e foram embora. A taça tinha uma réplica, mas deixaram a réplica no cofre e a original que estava exposta. Só pegaram os caras depois que outro cara envolvido com outros roubos no Rio de Janeiro contou que o Peralta tinha convidado ele pra participar do roubo, só que quando ele soube que se tratava da taça, ele não topou. Depois de saber disso, a polícia pegou o Peralta e os outros dois caras, mas segundo os relatos, eles venderam a taça pra um argentino que negociava ouro que derreteu ela e vendeu como qualquer pedaço de ouro. Se tu quiser saber mais detalhes ou como foram os outros roubos da taça, é só te conferir o vídeo completo ali no nosso canal, é muita doideira.